ai papito quantos dólar vocês acham que eu tenho eu tenho 900 dólares só que não é só 900 não irmão porque a gente vai vir aqui no do fallen vai ganhar uma faca fica vendo ó pimba ai meu ouvido ai meus ouvidos ai meus ouvi ué ai já tava abaixado já tava abaixado ok não veio nada nada do fallen mais três carambite carambite para nós falenzão 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 opa opa alpes imóveis a gente vai fazer a gente vai pegar aqui skin fade porque eu vou fazer um sorteio mensal para vocês para quem usar o meu cupom com facas fade ah cupom né que cupom saulinho cupom calvo irmão porque calvo né porque eu tenho bastante cabelo nessa região aí eu gosto de falar que eu sou calvo invertido invertido né calvo invertido então tipo se você depositar 100 dólares vai receber 140 se depositar 453 dólares você vai ganhar sei lá porra você vai ganhar algum valor aí você vai ganhar 40% a mais simplesmente por usar o cupom calvo vamos começar a abrir nessa caixa aqui ó dez vezes essa caixa valentine day que é a nova caixa no csgo.net ó tem várias skins da hora dessa caixa e ó veio uma player two a player de futebol legal contrato quero nem saber até que não foi prejú não mano tem 14 dólar no prejú só sem dólar no contrato 60 60 não é 60 de verdade na verdade 60 é 500 tá vamos abrir 10 essa daqui opa 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 120 dólar no contrato vira 500 que desgraça é o cupom calvo irmão é o cupom calvo é o cupom calvo 440 uma baioneta doppler parei 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 começando com 900 já temos já deixa eu pegar essa faca né essa baioneta peguei 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 vamos aqui agora no aprimoramento falei pra vocês que ia sair com alguma faca fade é isso que eu vou fazer irmão vou pegar uma faca fade aqui ó uma shadow daggers fade bonitinha padrão com 10% 10% é nossa ai ziquei ta 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 10% de novo é nossa essa é nossa essa é nossa 30 dólar virou 100 100 100 100 178 isso é csgo.net irmão cupom calvo vocês entenderam quantos porcento que é ou ainda não 40% de bônus só por escrever uma palavra calvo 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 vou fazer doideira irmão eu to aqui pra fazer loucura 3 caixas de faca 3 caixas de faca o bagulho é louco processo é lento aqui é salão irmão e bugou as imagens bugou as imagens talon talon baioneta gucci ta essa merda me fudeu mas a gucci na real não é uma gucci vocês sabiam que a gucci não é uma gucci a gucci na verdade é uma carambit a gucci é uma carambit ou não vamos ver como é que ta essa baioneta que a gente ganhou eis e um vamos inspecionar no jogo só pra ver né eu acho que vale a pena a gente devolver e pegar outra uh olha o float uh me pegou confesso que essa faca me pegou um pouco eu vou pegar essa faca ó é isso agora vamos dar uma olhadinha nessa facinha lá dentro do jogo eu ia devolver ela mas ta ligado mano se liga na faquinha ah maluco irmão olha o backside dela vamos ver quanto que ela vale na steam tá lembrando que ela tem um certo overpay pelo float ela vale 2.500 a gente ganhou ela com cento e poucos dólares velho ainda maravilhosa velho olha isso sabe o que que é isso daqui galera sabe o que que é isso daqui peraí eu vou falar pertinho no microfone aqui ó isso daqui irmão isso daqui é cupom calvo cupom calvo no csgo.net isso mesmo cupom calvo no csgo.net cupom calvo no csgo.net confira irmão é isso o link do csgo.net ta na descrição mano eu vou finalizar esse vídeo só com essa faca valeu falou ó um beijo tchau Música 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 Música